Nesta segunda, seis da tarde, para se tornar um mestre Pokémon, Ash conta com a ajuda de seus amigos para encarar desafios de tirar o fôlego. Dia e sete da noite, embarque numa viagem alucinante, cheia de ação, mistério e magia. Prepare suas cartas, entre no jogo e seja um herói do mundo digital. Nesta segunda, K-O-T-I-K. Tchau, tchau.